Perdi meu tempo Perdi meu tempo Nada demais No espaço de tempo as nossas ilusões se tornaram iguais Perdi meu tempo pensando em você Pelo que eu lhe conheço Depois do desfecho não tem mais começo Sei que você não vai voltar Com seu vestido listrado de malha Óculos escuros, uma bolsa e sandália Aquela mesma sandália bordada, rendada com sal Que fechada daquela baiana de carnaval Não adianta mais eu lembrar De você nem chorar Nosso amor era pouco Por isso tampouco ele durou E sei também Que não vou mais querer me procurar Vou jogar seu batom Seu pato, seu gato As ruas de vista Seu lenço vermelho O incinerador Seu batom sangrando Minha mesinha de fórmica Você foi tão depressa Que até dele esqueceu Nosso amor foi comum Nada demais Por um espaço de tempo as nossas ilusões se tornaram iguais Perdi meu tempo pensando em você Pelo que eu lhe conheço Depois do desfecho não tem mais começo Sei que você não vai voltar Com seu vestido Mistrado de malha Óculos escuros Uma bolsa e sandália Aquela mesma sandália Bordada, rendada com sal Que fechada daquela baiana de carnaval Não adianta mais eu lembrar De você nem chorar Nosso amor era pouco Por isso tampouco ele durou E sei também Que não vou mais querer me procurar Vou jogar seu batom Seu pato, seu gato As ruas de vista Seu lenço vermelho Do incinerador Depois vou ver se ele queimou Perdi meu tempo pensando em você E aí Vê se você não vai voltar